E aí, pessoal, tudo bem? Pastor Carlo Ribas aqui e este é o Carlo Ribas Responde. E eu coloquei no meu Instagram esta semana uma enquete para vocês fazerem perguntas para que eu pudesse responder em vídeo e essa é a pergunta de um dos meus seguidores no Instagram. Deus pode restaurar um casamento que houve divórcio por traição? Olha, Deus pode todas as coisas. Ele é soberano e não há nada que Deus não possa fazer. A questão é que para restaurar um casamento, ainda mais na questão do divórcio, é necessário ter o coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então, aquele cônjuge que traiu o outro, que gerou o divórcio por causa da traição, ele tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado, abandonar as más práticas, tem que fazer com que o outro confie nele. E aí a parte mais difícil é fazer com que o outro volte a confiar, não é? Vamos supor que o marido traiu a esposa. Para a esposa confiar no marido de novo é difícil. Tem que brotar o amor, tem que descobrir qual foi a causa da traição, porque se você não tratar a causa do problema, o problema vai voltar lá na frente. Vai acabar tendo esse problema de novo. Então, não vai adiantar nada voltar porque não quer destruir uma família, porque tem os filhos, mas se o coração ainda estiver doente, se o coração ainda estiver com essa causa do pecado. Então, Deus pode restaurar? Claro que Deus pode. Ore, busque no Senhor, mas faça uma oração estratégica. Senhor, eu preciso saber a causa, eu preciso tratar o motivo, eu preciso ter o coração contrito e quebrantado, eu preciso querer abandonar o pecado e preciso querer restaurar a minha vida e o meu casamento. E aí sim, um grande milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Ok? Gostou desse vídeo? Se você conhece alguém que está passando por essa situação, mande esse vídeo para ele, compartilhe aí nas redes sociais, mande no Instagram ou no direct Instagram, mande no WhatsApp da sua família. Também, se você é inscrito no canal, muito obrigado. Mas se você ainda não é, se inscreva e ative o sininho. É importante também que você dê um like no vídeo, porque aí o YouTube vai saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai mandar sempre para você alguma indicação dos meus vídeos. E Deus te abençoe, em nome de Jesus, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho